Eu abri a porta pra ela por causa do horário. Daí eu falei pra ela assim, bom, pra minha casa não dá pra levar porque já tem bastante gente e também é longe. E eu falei, vamos apertar lá no summer, que daí alguém acorda e você dorme lá. E eu falei, sabe, depois a Guilherme fica brava comigo. Não, não pergunte. Quero tirar a foto pra você.